Bom dia, obrigado pela oportunidade. Me sinto muito honrado em usar das palavras por alguns poucos minutos, me referindo aqui, me dirigindo a uma plateia tão seleta. O que eu quero dizer para os senhores? O meu P.O. é de capitão. A minha turma são os generais de exército. Mas eu estou em um contexto que permite formular, não teoria do absurdo, mas pensar em política estratégica. E a primeira pergunta, o Brasil tem política estratégica? Tem funcionários. Mas eles estão a serviço do Estado ou o governo ora de plantão? Bem, vamos lá. Muita coisa aconteceu nos últimos dias. Primeiro foi, o mais importante, o Palocci, dizendo para o juiz Moro que teria nomes, endereços, para que colaborasse, então, para ir mais fundo ainda na questão de desvendar tudo no tocante à corrupção no nosso Brasil. Mas ele não é um cara qualquer. Ele não é apenas um ser igual aos delatores da Odebrecht. Ele é uma pessoa que está no topo da carreira alimentar da corrupção. Está no topo da questão ideológica. Tomada de poder. O recado parece que foi dado. Não foi para nenhum conhecido nosso. Foi para um poder, na minha análise. Quando ele fala isso, o Supremo decide conceder HC e libertar Bumlai. Para dar uma certa contrabalanceada, o mesmo Supremo faz voltar para a prisão o Bruno, ex-jogador do Flamengo. Ato contínuo, VHC, liberta Genu, ex-tesoureiro do meu ex-partido. Não é um cara qualquer. Apenas um arrecadador. 32 nomes do meu ex-partido estão dentro do Supremo. Bem, para contrabalancear, TJ do Rio faz voltar para Bangu a esposa do governador. Prosseguindo um pouco mais. Longe de uma teoria da conspiração. O Supremo já tem dado dicas, nos últimos dias, que visava, visando, dar uma nova interpretação do foro privilegiado. Bem, o nosso querido Senado Federal, por unanimidade, resolve aprovar uma APEC, botando um ponto final nisso. Apenas meia dúzia teriam o foro privilegiado. Bem, continuemos um pouco mais. O que falta para o cheque mate na Lava Jato? Que o nosso querido Supremo Tribunal Federal reinterprete decisão anterior de levar para a cadeia possíveis condenados em segunda instância. Cheque mate. É o retrato na minha análise do que está acontecendo. Daí a gente volta para a BIM. Inteligência Estratégica. Está nas mãos de quem, no momento? Vocês sabem que é o presidente e o partido dele. Sabemos das tratativas, inclusive uma explícita do ex-ministro das Nações Exteriores, que voltou para o Senado agora, dizendo que interessa um acordo com o PT e com o PMDB. Todos juntos, buscando a governabilidade. Jornalistas como Reinaldo Azevedo escancaram a sua defesa de corruptos, de partidos, ao que ele sempre apoiou. Um jornalista que vinha muito bem até há pouco tempo, simplesmente, degringolou. Então, a governabilidade, pela cúpula dos poderes, parece que passa pela continuidade do que está aí. Não é à toa que a gente cresce do nada. Quem sou eu numa política estratégica no Brasil? Não sou ninguém. E, os senhores assistem um trabalho enorme de grande parte da mídia para me desacreditar. Não tenho obsessão pelo poder. Pode isso ser uma missão. Obrigado.